Olá, pessoal! Aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, e o do Tio Nitro Doidemais Blog, que o Nitro Dungeon é um blog de RPG, de dicas de RPG e tal, e o Tio Nitro Doidemais Blog é um blog bem genérico, mas com muitas dicas para escritores, principalmente escritores iniciantes. Então, hoje nós vamos falar sobre criando o cenário para a sua narrativa. Então, você vai criar a sua história, nesse Nitro Dicas 5, no quinto Nitro Dicas, você vai criar a sua história, vai criar um cenário, e a gente precisa ter certos elementos para você criar o cenário da sua história. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre isso. O tipo de literatura que eu escrevo, literatura de fantasia e ficção científica, onde a parte do cenário é uma parte importante da narrativa, da criação da narrativa. Lembrando sempre que, antes de começar a falar sobre o cenário, lembrando sempre que o cenário deve existir em função da narrativa, e não você colocar o cenário como a coisa mais importante e a narrativa vem em segundo plano. Quando o leitor pega um livro para ler, ele quer ler uma história, ele quer ler uma história legal, interessante, ele quer ter uma experiência emocional forte ali com a história. Principalmente quando é uma narrativa tradicional, mais clássica, com começo, meio e fim, com reviravoltas. Nesse tipo de literatura, o leitor quer ver essa história. E quando o leitor vai pegar literatura de fantasia ou ficção científica, ele quer principalmente, também, além da história, ele quer ver um cenário diferente, ou de fantasia, ou futurista, ou pós-apocalíptico, uma coisa assim. O grande segredo é equilibrar tanto a narrativa quanto a descrição do cenário. Se você focar só na descrição do cenário e só quer mostrar, olha como é que o cenário é legal, sem ter uma história por trás, interessante, emocionante, que gere emoções, que gere experiência emocional forte no leitor, fica chato, o leitor vai acabar desistindo de ler. Então, vai trabalhar o cenário, lembra sempre disso, a história vem em primeiro lugar. Então, primeiro, quais são as partes do cenário? Você está construindo um cenário, as partes principais de um cenário são, uma, o mundo natural. O que é o mundo natural? É o ambiente físico da narrativa. A geografia, o clima, como é que funciona o clima? Chove, não chove, é desértico? Como é que são os locais? Onde estão os locais? Dá uma olhada lá, por exemplo, nos Jogos Vorazes. Como é que funciona aquele mundo? Como é que é organizado? Até a parte de clima, que já é pós-apocalíptico, pega lá o Senhor dos Anéis, tem todo um clima, tem toda uma geografia. É o ambiente físico, são as leis da natureza, esse é o mundo natural. Podem ser iguais ou diferentes do nosso mundo. O segundo aspecto são os grupos culturais. Os diferentes grupos de seres com características étnicas, raciais, histórias em comum, etc. Quais são os grupos sociais, os grupos culturais que existem no seu cenário? Quais são os grupos culturais que existem lá? Existem grupos culturais específicos? Quais são as suas características? Qual é o passado dele? Qual é o histórico desses grupos culturais? Terceiro elemento, histórico para o conflito na narrativa. Sem conflito, sem história. Tem que ter conflito, tem que ter problemas a serem resolvidos. Então, quais são os problemas e conflitos históricos, culturais, políticos, religiosos, interpessoais, antes da narrativa começar? Então, o Star Wars é um exemplo disso. Qual é o mundo natural? Uma galáxia muito distante, com diversos planetas, com uma série de cada planeta com suas características. Quais são os grupos culturais? No caso do Star Wars, a gente tem vários tipos de alienígenas, de diferentes raças, cada uma com suas características. Você tem também os humanos, também com diferentes grupos culturais. E qual é o histórico do conflito da narrativa? No caso do Star Wars, muito clássico. Os rebeldes e o império. Os grupos são os grupos que têm conflitos. Escrever no cenário. Aí, quando você começa a escrever, você tem que descrever o cenário onde está acontecendo a história. Como é que a gente faz isso? Bem, antigamente, antes da época do cinema, antes da época do vídeo, antes da época das narrativas contemporâneas, os escritores, eles usavam muito de um recurso chamado descrição estática, que é uma descrição, isso nos livros mais antigos, antes até a década de 10, de 20, eles faziam uma descrição completa sobre onde vai se passar a história e depois começava a história. Tem vários livros assim, se você pegar, por exemplo, Ben Hur, que é um romance histórico, tem um filme, que fizeram um filme, um romance histórico do século passado, foi um best-seller, ele é bem, ele tem essas descrições estáticas. Então, por exemplo, o cara fala lá no Velho Oeste, no local, com as montanhas, as cordilheiras tais e tais e tais, com os rios que corriam por lá e tudo, e aí vai páginas e mais páginas, um grande viajante andava, um viajante andava pela floresta. Então, depois de várias páginas de descrição estática, vinha, começava a história e durante a história, havia momentos de descrição estática. Por que descrição estática? Porque naquela época não tinha vídeo, não tinha o YouTube, então os leitores não sabiam como é que era. Aí tinha que descrever como é que eram as coisas. Hoje, você não precisa mais usar isso, você não precisa mais da descrição estática. Inclusive, se você tiver descrição estática no seu livro, e quiser que o livro seja um sucesso comercial e tudo, e que não chateie o leitor, tire a descrição estática ou transforme a descrição estática em uma descrição dinâmica. Uma descrição, ela deve dar ao leitor uma experiência emocional poderosa e progredir a narrativa, integrando-se a ação, diálogo, monólogo interior e emoção interior. Então, a dica que você vai observar isso em vários autores contemporâneos, George Martin, a galera toda, é você usar a informação captada pelos sentidos do personagem, o que o personagem vê, que forma o ponto de vista da narrativa para dar mais vida à descrição. Então, uma das dicas é o seguinte, o personagem está entrando dentro de uma sala. Ao invés de você parar e descrever a sala inteira, aí o personagem entra, que é algo assim, que é uma indicação que o escritor é um pouco verde ainda, faça o seu personagem entrando e à medida que ele vai entrando e interagindo com a sala e vendo a sala, ele vai descrevendo a sala. Você integra a descrição na ação. Então, você fala, ele entrou na sala e sentou na poltrona de vinho antiga dos anos 20. Pronto. Você já colocou na imaginação do leitor como é que é a sala. E hoje, os leitores têm muito mais imagens no banco de memórias dele do que os leitores antigos. Então, hoje, você pode fazer descrições mais simples, mais pontuais, que o leitor mesmo vai preencher o resto. Isso é uma dica muito boa. Integrar a descrição na ação de maneira sutil. E, se não existe uma razão narrativa para descrever algo do cenário, evite a descrição. Não precisa descrever. Descreva. Isso, depois que você faz a primeira versão do romance, depois que você volta, ou se você vai escrevendo, vai revisando, vai escrevendo, vai revisando, nessa segunda passagem, é essa hora que você tem que tirar a gordura do texto. Eu leio vários livros de autores mais novos que não teve esse trabalho de revisão. Então, fica em excesso, fica palavras em excesso. Então, vai enxugando, vai fazer uma descrição, descreve apenas o que vai ser necessário para a cena. O que não é necessário para a cena, tire, arranque, manda ver. A história tem que andar, a história tem que ir. E transforma a descrição em algo pessoal. Isso é ligar a descrição com as emoções, com as memórias do personagem. Então, ele olha, ele fala assim, está vendo aquela casa? Mas não é uma casa qualquer. Então, ele fala assim, aquela casa maldita, desgraçada. Porque foi ali que os Bullings, quando ele era novo, ficava, arrebentava ele todas as vezes e arrastava a cabeça dele na cerca branca da casa. Aí, eu já mandei para o leitor que a casa tem uma cerca branca e já mandei para o leitor numa pequena frase que o personagem principal, do ponto de vista que está olhando, teve um caso ali atrás. Já estou julgando as informações para o leitor ir construindo o personagem na cabeça. econômico. Isso é que é fera. Os escritores feras, eles conseguem falar muito em pouca coisa. Quando o escritor está começando, quando o escritor ainda não fez aquela revisão boa, não leu em voz alta o texto que já escreveu, aí vai crescendo, vai inchando as frases. Quando ele vai revisando, ele vai ficando fera, ele vai ficando cada vez mais sintético, passando um monte de informação em poucas palavras. E altere a descrição de acordo com o estado psicológico. e emocional do personagem, que serve de ponto de vista. A gente vai trabalhar ponto de vista mais para frente nos outros vídeos. Mas ponto de vista é basicamente você escrever a história dentro da cabeça, dentro da cabeça de um dos personagens da história. É uma tática excelente para poder aumentar a identificação do leitor com a sua história. E é uma tática contemporânea que está todo mundo usando. É o modo como se faz hoje, como se escreve hoje, todos esses grandes bestsellers, você vai ver o trabalho de ponto de vista, de ponto de vista profundo. A gente vai falar isso em um outro vídeo. Mas quando você está fazendo a descrição, entra dentro da cabeça. Quando você está com medo, tudo fica diferente. As sombras ficam mais escuras, a rua fica mais estreita. Tudo fica diferente. E use isso na sua descrição, que vai transformar ela de estática para dinâmica. De estática para dinâmica. Grupos culturais. Decida qual é a motivação de cada um dos grupos culturais da sua narrativa. Então, você pode usar cenas, tanto para descrever o que acontece, como para informar o histórico do conflito do cenário, evitando blocos de informação, que é momentos onde o autor exagera e despeja uma informação do cenário no leitor, transformando a narrativa em texto de enciclopédia. Esse é um problema que acontece. A gente tem que ficar prestando atenção se você não está julgando blocos de informação no seu leitor, abusando da paciência do seu leitor para passar o background do seu cenário. Vai construindo, costure, teça. Tem um termo nos Estados Unidos que se chama story weave. Story weave, que é a tecelagem das histórias. Vai misturando essas informações dentro da trama narrativa, vai aproveitando os momentos, crie cenas onde, além do drama da cena, toda cena tem que ter um drama, toda cena tem que ter um conflito a ser resolvido. Dentro do conflito, dentro do problema da trama, você vai ter esse elemento, você vai usar o drama e o conflito de uma cena para passar informações do cenário, informações sobre os grupos culturais também. Os grupos culturais do seu cenário. Decidindo o histórico para o conflito. Bem, narrativa é mudança. Uma história deve começar quando começa uma mudança. Mas uma mudança no quê? Isso é como você usa o seu cenário para poder trabalhar a sua história. Então, você primeiro decide o que é o status quo. Status quo é o quê? É a situação normal, a situação antes da sua história começar. Qual é a situação que vai mudar? E decidir qual é o ponto fraco que cria a possibilidade de mudança. Então, por exemplo, Star Wars, você tem um império, antes de começar a história, o império estava super poderoso. Mas a história é mudança. Você só tem história se tem mudança do que estava acontecendo antes. No caso do Star Wars, a fuga, os planos que foram roubados da Estrela da Morte estão saindo e já começa com o conflito. O filme já começa com o cruzador espacial atirando na nave dos rebeldes. Você já tem um momento de mudança. Você tem um império estável e os rebeldes desestabilizando o império. Objetivo da narrativa. Depois de criado o cenário, depois de que se criou o seu cenário, se pergunte qual é o objetivo da narrativa, qual é o objetivo da história. Normalmente, o objetivo de uma história é revelado por uma pergunta. Então, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a pergunta é o Frodo conseguirá destruir o anel? No Star Wars, a pergunta é os rebeldes conseguirão vencer o império? A resposta à pergunta é a história. Se vai ou não, a gente vai ver só lá no final. Mas se você não tem essa pergunta, você não tem história. Toda história tem um objetivo. Pode ter até vários objetivos e um objetivo em geral, maiorzão, para dar aquela unificada. Também tem esse problema. Tem histórias que apontam para tudo quanto é lado e no final não está falando nada. Essa pergunta define para o leitor como é o sucesso e como é o fracasso dentro da narrativa. O que ele espera como sucesso e o que ele espera como fracasso. e cria o que a gente chama de tensão dramática. Tensão dramática é quando uma coisa pode dar certo e pode dar errado. Pode causar fracasso ou sucesso. Sem tensão gramática, você não consegue fazer aquele efeito que todo escritor quer, que é o page turner, que é fazer o seu leitor ficar girando a página porque ele quer saber o que vai acontecer. A tensão gramática é isso. O leitor tem que ter uma noção dos riscos que envolvem a narrativa. pesquisando para o cenário da narrativa. Bem, identifique o que você irá precisar para a narrativa. Então, veja que nível de detalhe você precisa para a narrativa. Então, muitas vezes quando a gente está escrevendo um livro a gente nível. Muitas vezes quando a gente está escrevendo nível a gente não precisa a gente precisa saber o que a gente vai usar na narrativa. O que a gente vai usar vou apagar isso aqui. O que a gente vai usar na narrativa. A gente precisa você vai pesquisar por exemplo, você vai escrever uma história da segunda guerra mundial você vai fazer uma pesquisa sobre a história da segunda guerra mundial o que aconteceu e tudo. mas para você não se perder nessa pesquisa veja exatamente o que você vai precisar. Normalmente eu faço a pesquisa começa a escrever história e depois eu volto quando eu preciso de alguma coisa e vou lá e pesquiso exatamente aquilo que eu estou precisando eu preciso saber como é que funciona tanque na segunda guerra mundial aí você vai lá e pesquisa senão você vai ficar só na pesquisa e a história que é boa escrever a história não vai uma pequena lista de itens para ser pesquisado no caso se você vai fazer uma história no nosso mundo geografia clima grupos culturais história línguas faladas cultura entretenimento sistema legal literatura por exemplo ciência tecnologia religião mitologia destino conflitos e problemas gerais o segredo é muito importante isso pesquise só o que você precisar e para a gente encerrar você criou o seu cenário você está pensando numa história então vai aqui algumas perguntas para você se fazer para explorar mais esse cenário para a sua narrativa então primeira pergunta o que é o mundo natural da sua narrativa como é que funciona como é que é as leis naturais tem sobrenatural ou não funciona assim como o nosso mundo ou é totalmente diferente como é que ele funciona o cenário o mundo as leis naturais interferem na narrativa ou não então no meio da narrativa você tem uma tempestade tem tempestade naquele lugar onde você está criando a narrativa preste muita atenção se você for fazer história no nosso mundo para não dar problemas porque aí tira e queda o leitor vai ler vai mandar e-mail para você e fala assim olha não tem tempestade nesse lugar quais são os grupos culturais quais são as suas motivações o que torna a mudança possível na narrativa narrativa é a história de mudança é possível ter mudança ou não está instável essa situação que você criou tem muitas histórias que as vezes eu leio e que a história começa passa 10 20 30 40 páginas mas a situação status quo do cenário não mudou só depois de 40 páginas acontece um evento que começa a história em si se você for fazer isso tem um bom motivo para fazer isso o melhor é você já começar a história e já mostrar rapidamente qual que é o problema qual que é o conflito que está gerando a mudança e depois que você fez essas perguntas escreva a pergunta da sua história uma história ela pode ser entendida como um processo de resolução de um problema então por exemplo no Star Wars o problema era o império e toda a saga é a solução desse problema olha só que interessante então a história foi isso então são várias etapas da solução de um problema isso é uma concepção de história de uma teoria que eu estou estudando chamada dramática que mais para frente eu devo fazer uns vídeos para vocês então é isso aí pessoal vamos continuar escrevendo porque escrevendo é doido demais e visite lá o nosso site do http dois pontos barra barra tionitroblog.wordpress.com e se alguém quiser mandar mensagem conversar mandar para mim pode mandar uma mensagem lá no meu prof.niltonrocha arroba gmail.com e até a próxima espero que vocês tenham gostado desse dicas de escritores para você criar o seu cenário da sua história bye bye e aí Obrigado.